O auditório da Escola Leôncio Alves, no bairro Campo de Belém, sediou o encontro. O segundo fórum comunitário sobre o selo Unicef, município aprovado, edição 2013-2016, trouxe o tema Eu e meu município crescendo juntos. Encontro que reuniu vários órgãos de apoio à criança e o adolescente, professores, alunos e sociedade civil organizada. O encontro contou com a presença de um representante do Unicef, Fundo das Ações Unidas para a Infância. À medida em que o município se preocupa cada vez mais com a salvaguarda das crianças, ele vai adquirindo uma melhor qualidade de vida, inclusive em médio, curto e longo prazo, salvaguardando um patrimônio imaterial do município e do país, que é o futuro de todas as crianças e adolescentes. A expectativa é que após discussões e análises desenvolvidas durante o fórum, Caxias continue com o reconhecimento de município aprovado pelo selo Unicef. Se fizermos todas as coisas dentro de um parâmetro da possibilidade de proteger nossas crianças e nossos adolescentes, não tem por que nós ficarmos preocupados. É só cumprir aquilo que temos que fazer, que é uma obrigação nossa e um comprometimento nosso, em proteger nossas crianças e nossos adolescentes. O que nós esperamos é que a comunidade aqui presente consiga identificar e pontuar aquilo que foi desenvolvido em resposta às ações solicitadas no primeiro fórum, na elaboração do plano de ação. Para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caxias, o selo Unicef representa medidas importantes para esse público. O selo Unicef dá uma injeção de ânimo também nos projetos sociais, no próprio município, de ter reconhecido todas as ações que são voltadas para esse direito da criança e do adolescente. E aí o município como um todo, a gente não está se referindo apenas ao poder público, mas a gente está se referindo a todas as ações que o município, dentro das diferentes organizações, seja poder público ou sociedade civil, realiza em prol da criança e do adolescente. Para a Naame Mara, representante das crianças e adolescentes do município de Caxias, espera-se através do encontro que as atividades desenvolvidas contribuam para ajudar no trabalho que já vem sendo feito em Caxias, desde a primeira edição do evento. Estaremos avaliando o que realmente deu certo, o que foi eficaz, o que não foi, e nós estaremos desenvolvendo mais ações para que nós possamos diminuir os indicadores negativos no nosso município. No fórum, estão sendo debatidas ações estratégicas de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Os resultados das ações desenvolvidas estão previstas para o mês de dezembro deste ano.